Estou instalando Tchau Meu nome é Fábio Carvalho Faço parte da Associação de Kendô do Pará E hoje nós vamos fazer a demonstração de Kendô Katá Yaidô e Kendô Gostaria de agradecer a Associação Nikkei Por mais um ano pelo convite E parabenizar pelo festival Kendô Katá No Katá de Kendô É praticado as técnicas Do Kendô Nós vamos demonstrar Três Katás E Tomé, Nihomé e Sambomé Eu te deixo Tivei As alunas Paola e Eloise Possuem graduação de EQ Tivei 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 Sabe O Kata Tivei 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 Agora nós vamos apresentar as cartazes de com o temporal e miliano, vou demonstrar dez cartazes, alternando do primeiro ao décimo da parte. Isso aí tem aí. Tchau, tchau. . 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 de desembanhar e embanhar a espada kataná. Nós utilizamos uma espada para treinar, chama Yaito, e a espada você consegue fazer os catais de Yai. Yai precisa muita concentração, coordenação, e é um exercício você treinar, disciplina, principalmente você ter a ideia de um adversário imaginário. Então você está buscando sempre a perfeição, imaginando aí os portes, e todo o catálogo tem uma história. E aí, foi criado para, principalmente para o aluno de Kendo, continuar sabendo manusear a espada. Tão amarecita. Mãe! 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 A sopa de palmas para os alunos de Aitô. A sopa de palmas para os alunos de Aitô. A sopa de palmas para os alunos de Aitô. A sopa de palmas para os alunos de Aitô. A sopa de palmas para os alunos de Aitô. A sopa de palmas para os alunos de Aitô. A sopa de palmas para os alunos de Aitô. A sopa de palmas para os alunos. A sopa de palmas para os alunos.